O de baixo é de aves invernantes e migradoras, portanto, para efeitos de aves nidificantes, esses dois agora não nos vão interessar e, portanto, ficamos com estes dois. O primeiro, cujo trabalho de campo foi feito entre 78 e 84 e que só cobra Portugal continental, e depois o segundo, o Atlas, que foi o único até ao momento a incluir todo o território nacional, portanto, continente e ilhas, que acabou em 2005 e, portanto, em 2015, a CPE e os seus parceiros lançaram-se, então, na elaboração deste terceiro Atlas de Aves Nidificantes. Os parceiros que são o ICNF, o Laboratório de Orbitologia da Universidade de Évora e o Parque Natural da Madeira, que, entretanto, durante este processo até mudou de nome, agora é IFCN. Então, mas o que é que nós pretendemos com este terceiro Atlas das Aves Nidificantes? Bom, por um lado, pretendemos saber que espécies é que nidificam em Portugal, atualmente, porque é verdade que o elenco de espécies nidificantes tem mantido, o núcleo duro tem-se mantido desde a década de 70, mas não é menos verdade que há um grupo mais restrito de espécies que não nidificavam e começou a nidificar, entretanto, e o contrário também acontece, espécies que nidificavam e que deixaram de o fazer. Portanto, esta questão, embora muito básica, tem alguma pertinência. Depois, também queremos saber qual é a sua distribuição atual em Portugal, lá está, porque as distribuições, como vocês sabem, são muito dinâmicas. Queremos saber qual é a sua abundância, sendo que aqui o Atlas vai dar informação sobre a abundância, sobretudo, das espécies comuns e das espécies que são alvo de centros dirigidos, não vai dar informação de abundância sobre todas as espécies. E depois queremos saber onde é que elas se reproduzem. E, por último, mas não menos importante, vamos querer saber o que é que mudou relativamente ao último Atlas e ao primeiro também. Muito bem, mas deixem-me, então, dizer-vos aqui, em poucas palavras, como é que se faz um Atlas. A primeira coisa que nós temos que fazer é dividir o território em unidades, neste caso, quadrículas de 10 por 10 quilómetros, já tinha sido assim no segundo Atlas, quadrículas de 10 por 10 quilómetros, mudou agora o sistema de coordenadas, no anterior foi o TM, agora estamos a usar o ETRS89, que é o sistema mais em voga. No momento, todos os Atlas de aves europeus que estão a ser feitos, neste momento, só nesse sistema, e, portanto, para facilitar a comparação, nós também o estamos a utilizar. Depois vamos a mostrar cada quadrícula, portanto, estas quadrículas de 10 por 10 quilómetros têm 25 tétradas, que são pequenas quadrículas de 2 por 2 quilómetros, a que nós chamamos de tétradas, e nós decidimos que, se considerava uma quadrícula mostrada, sistematicamente, se tivessem sido visitadas 6 dessas 25 tétradas. Eu já vos vou detalhar isto mais. E depois o que precisamos também para fazer um Atlas é uma estrutura de coordenação. Basicamente, nós dividimos o território nestas 23 regiões Atlas. Vocês aí no mapa veem as 21 do continente, depois também há os Açores e a Madeira. Cada uma tem uma ou mais responsáveis regionais, depois também há um coordenador nacional, como vocês já se aperceberam, e é assim que se processa a atribuição das quadrículas aos voluntários e aos prestadores. Quem é que está a fazer estas Atlas? Bom, isto segundo o plano de 2018, o plano que foi traçado uma vez, havendo o tal financiamento para a lista vermelha, parte do qual permite ajudar aqui no Atlas. Bom, o que se pensou foi que, à volta de 40% das quadrículas, seriam feitas por voluntários. Depois, cerca de 25% seria feita pelo ICNF, basicamente as quadrículas que incluem áreas protegidas. Depois, 17% pela Universidade de Évora, 10% pela SPM e os outros 10% por dois prestadores do PLCUR. Portanto, a Biomata, a empresa Biomata e a Universidade de Trás-os-Montes. O labor é simultaneamente prestador e parceiro. Mas vamos ver aqui um bocadinho mais em detalhe esta questão da organização e da metodologia. Portanto, temos aqui as 21 regiões Atlas do continente. Pegamos numa, por exemplo, aqui o Porto, Porto e Viseu Norte. Vemos as quadrículas de 10 por 10 quilómetros que a constituem. Depois pegamos numa dessas quadrículas e vemos então as 25 tétradas, estas quadrículasinhas de 2 por 2 quilómetros que ela inclui. E o que nós vamos fazer é então escolher 6 dessas 25 tétradas. Não vamos escolher 6 ao acaso, vamos escolher 6 tétradas que tenham os habitats que estão representados na quadrícula e, de preferência, na mesma proporção em que eles estão representados na quadrícula. Depois, em cada tétrada, vamos fazer um procurso a pé de 30 minutos, ao longo do qual vamos contar todos os indivíduos de todas as espécies e vamos registar as evidências de nidificação. Isto de registar as evidências de nidificação é muito importante e, por isso, vou falar um bocadinho mais sobre isso. Portanto, as evidências de nidificação são basicamente 4 categorias, mas vocês não vão atribuir as vossas observações das diferentes espécies em cada tétra assim às categorias subjetivamente. Isto está tudo tipificado. Cada comportamento relacionado com a nidificação tem um número, corresponde a um número, números que vão de 0 a 16 e vocês só têm que escolher um desses comportamentos que depois vai corresponder a uma das 4 categorias. As categorias são basicamente ou a espécie não nidifica ou então a nidificação é possível, provável ou confirmada. O não nidifica surge aqui, porque quando eu vos mostrei o calendário agora a seguir vão já perceber, mas quando se começa a amostragem sistemática, o calendário da amostragem sistemática, ainda há invernantes que ainda não se foram embora e há espécies em imigração pré-nupcial e também no fim da época da amostragem sistemática também já vamos ter espécies em dispersão e algumas até em imigração. Portanto, é por isso que surgem estas que não nidificam e que depois não vão interessar para o atlas. O que nos interessa realmente, aqui o Pedro dava o exemplo do Papa Monscas Preto, as que nos interessam realmente são as outras três, a nidificação possível, provável e confirmada. Isto, como digo, é objetivo, já está tipificado e é muito fácil inserir esta informação, já vos vou mostrar como. Mas antes disto, vamos aqui ao calendário. Quando é que se faz atlas? E aqui temos duas situações. Portanto, temos por um lado as visitas sistemáticas às quadrículas de 10 por 10 km, que eu já vos falei da metodologia, e depois temos as observações não sistemáticas, que são importantíssimas. Se calhar irão ser mais de 90% dos dados que nós vamos integrar no atlas. Estas observações sistemáticas, para estas observações sistemáticas, todas as evidências de reprodução são válidas e muito úteis em qualquer altura do ano. Portanto, se vocês virem o Melran edificar em janeiro ou em dezembro, inserirem essa informação no nosso portal com o código de edificação, isso é extremamente válido e vai ser utilizado no atlas, desde que seja entre 2015 e 2021, este ano, vai ser usado. Esta é a mensagem, que tem sido difícil de passar, de tal maneira que nas observações não sistemáticas, ainda só 10% é que tem código de edificação, portanto, eu ainda vou insistir nisto um bocadinho mais. Mas quanto às visitas sistemáticas, portanto, temos uma de duas situações. Ou podem fazer só uma visita sistemática por quadrícula, então essa visita deve ser feita a partir de 15 de abril. Ou então, e esta é a opção que eu recomendo às pessoas com menos experiência, seja de identificação, seja de trabalho de atlas, devem fazer duas visitas sistemáticas, com intervalo mínimo de 30 dias, e obedecendo a este calendário. Portanto, a Sul do Douro e na Madeira, a primeira visita deve ser feita entre 15 de março e 30 de abril, e a segunda visita entre 1 de maio e 30 de junho. A Norte do Douro e nos Açores, a primeira visita entre 30 de março e 15 de maio, e a segunda entre 15 de maio e 15 de junho. Pronto. Registrar online os vossos dados, muito fácil. Portanto, nós estamos a utilizar este portal e-bird, que é um portal americano enorme, utilizado em todo o mundo, funciona extremamente bem, podem confiar no que eu vos digo. Os que ainda não aderiram ao portal, ainda não se inscreveram, inscrição é muito fácil, basta terem um e-mail válido, pronto, inscrevem-se, podem passar a usar. E então é aqui, na versão portuguesa do e-bird, que toda a informação é inserida, sejam os dados não sistemáticos, sejam os dados sistemáticos. Vocês, para inserirem os dados sistemáticos, portanto, lá está, para cada quadrícola, vão escolher 6 tétradas, fazem um percurso de 30 minutos em cada tétrada, geram uma lista, e depois vão inserir lista a lista, por tétrada, carregando ali no submeter. Mas é a mesma coisa com os registros não sistemáticos. Deixem-me só voltar à questão do código reprodutor. Isto aqui é uma parte, já é a parte da lista das espécies, que é comum aos vários protocolos, não só ao protocolo Atlas, mas também aos outros. Portanto, além de pôr o número de indivíduos, vocês vão pôr o código reprodutor. E reparem como isto é mesmo simples. Portanto, vocês aqui, na nidificação, o que fazem é, basicamente, têm este drop-down menu, e vocês só têm que escolher uma destas opções. Imaginem, viram uma, ou viram uma, ou viram uma achacantar, é o código 2, e isto depois é que vai corresponder a uma determinada categoria de evidências de nidificação, que neste caso do machacantar, é nidificação possível. Mas isto em termos operacionais é muito, muito simples. Pronto, passo então a fazer um balanço dos primeiros seis anos e a mostrar-vos o plano de ataque para este ano. Ora bem, aqui no gráfico da esquerda, vocês têm a situação para o território todo. Portanto, continente e ilhas, são as tais 1110 quadrículas. Vocês verificam o seguinte, ao fim de seis anos, com licença, ao fim de seis anos a situação é assim. Já foram visitadas sistematicamente, de forma completa, quase 700 quadrículas. Também já houve visitas sistemáticas ainda incompletas, há mais quase 100. No entanto, a verdade é que faltam visitar, de forma sistemática, 334 quadrículas, coisa que seria impossível fazer numa única época de campo, nesta última, mas ainda com as restrições do Covid. Vocês veem aí no mapa à direita um exemplo do continente, portanto já não só 1110, mas sim 1007 quadrículas, e veem que é muita quadrícula para fazer num ano só. Então nós tivemos que pensar numa abordagem, numa estratégia, para acabar o Atlas de uma forma escorreita, mas por outro lado, tendo um objetivo, tendo um objetivo que fosse fazível, que fosse realista, que não fossem 300 e tal quadrículas. Então onde é que nós fomos? Fomos voltar ao nosso querido Portugal Labs e Verde, e fomos buscar mais dados, não só dados do protocolo Atlas, mas dados de outros protocolos, sistemáticos, também eles, contagens de percurso, contagens estacionárias, etc. De preferência com códigos de nidificação. E então, com os dados do protocolo Atlas, mais estes, fomos calcular várias métricas, tendo sempre como referência o esforço do Atlas. Por exemplo, no mapa da esquerda, vocês têm o esforço do Atlas em termos de tétradas. Como nós vimos, para cada quadrícula, vocês vão fazer 6 tétradas. Portanto, qualquer quadrícula que tenha informação, tenha listas de mais do que 6 tétradas, tem um esforço superior ao do Atlas. E o contrário também é verdade. Qualquer quadrícula que tenha menos do que 6 tétradas, informação sobre menos que 6 tétradas, tem um esforço inferior e são essas que aparecem e a laranja no mapa. No mapa do meio tem uma coisa semelhante, mas para as listas. Se bem que nós ainda fomos mais exigentes, porque uma quadrícula mostrada sistematicamente tem que ter 6 listas, uma por tétrada. Nós aqui, com os outros protocolos, consideramos que uma quadrícula só tinha esforço inferior ao do Atlas se tivesse menos do que 10 listas. Portanto, ainda fomos mais exigentes. E, de facto, são só essas que aparecem e a escuro é que têm um esforço inferior ao do Atlas em termos de listas. Finalmente, também olhámos para os minutos de observação. Portanto, nós, numa visita sistemática, temos meia hora por cada uma das 6 tétradas, portanto, temos 180 minutos e se qualquer quadrícula que tenha menos esforço em termos de minutos de observação, que isso aparece aí a vermelho no mapa da direita. Depois, combinámos estas 3 métricas numa só, que chamamos o esforço total e verificámos que excluindo as quadrículas marginais, que são aquelas que têm uma área terrestre de Portugal pequena, ou uma grande parte é mar ou uma grande parte é Espanha, e nós verificámos que, então, 170 quadrículas não marginais têm esforço total insuficiente. E 170 já nos pareceu um número que seria plausível fazer numa época de campo com estas restrições. E, então, nós fomos distribuí-las da seguinte maneira. Atribuímos 96 aos voluntários do PECUR, que é o que está no mapa da direita, a cor, portanto, a cor de laranja está à Universidade de Ébora, a verde, a Universidade de Trás-os-Montes e a azul, a biomata, e vamos distribuir as outras 74 para voluntários. Estamos a distribuir, felizmente, já uma boa parte está distribuída. Mas isto foi no continente. A abordagem nas ilhas é um pouco diferente, começando aqui nos Açores, portanto, como vocês veem, grupo ocidental e grupo oriental estão bastante, já estão bastante bem amostrados. O grande problema é no grupo central e, concretamente, no PIC em São Jorge e é para aí que nós vamos canalizar o nosso esforço, tentando, então, fazer visita sistemática a essas quadrículas que estão a vermelho. Na Madeira, a situação é mais animadora, porque tinha havido um Atlas das Aves da Madeira que acabou pouco antes de começar o terceiro Atlas Nacional, portanto, acabou em 2013. É um Atlas muito detalhado, portanto, com uma quadrícula de 2x2 km. As quadrículas deste Atlas são também das nossas Tetras. Portanto, temos essa informação que vamos usar também no terceiro Atlas e que é substancial e que não aparecia no segundo. e ainda vai ser complementada com os dados recolhidos especificamente no âmbito do terceiro Atlas Nacional, que vocês têm à direita, que podem ver, então, que a Madeira, provavelmente dita, já está completamente coberta. Falta o Porto Santo e as selvagens, mas isto já vai permitir ainda também atualizar o próprio Atlas da Madeira a esta escala mais grosseira que estamos a trabalhar aqui numa coisa nacional. Muito bem, então, vamos lá mostrar-vos alguns resultados preliminares que isso é que vocês vão gostar mais de ver, acho eu, pelo menos é mais motivador. Começamos aqui com o clássico da riqueza específica, não é? As espécies por quadrícula, neste caso aqui vistas com duas escalas diferentes, portanto, no mapa da direita tem uma escala mais grosseira, vocês veem imediatamente estas áreas a branco, áreas de baixa riqueza e vocês apercebem-se, logo que há aqui uma grande correspondência entre estas áreas e as áreas de esforço insuficiente que eu vos mostrei aqui há uns slides atrás e, portanto, isto, uma vez mais, vem evidenciar a necessidade absoluta de amostrar essas quadrículas e acabar com este problema do esforço insuficiente que há manifestamente um fator de enviazamento. Não obstante, a outras escalas, nomeadamente esta escala mais fina do mapa da esquerda, já é possível identificar as zonas com maior riqueza de espécies do território continental, como sejam os estuários do Tejo e do Sado, o litoral Algarvio, algumas zonas do interior norte do Alentejo, a Loura Internacional, a nossa ria de Aveiro, etc, etc. Muito bem, espécies agora. Começamos aqui com o melre preto, que é um exemplo clássico de uma espécie com uma distribuição muito ampla, está no continente, está nas ilhas e, portanto, vocês veem que ao final de seis anos da mostragem já se tem um cenário bastante composto para espécies com este tipo de distribuição. Isto também nos permite depositar aqui já alguma confiança quando olhamos para diferenças assim mais radicais de contrações, neste caso, mais radicais de distribuição, portanto, vocês à esquerda têm a distribuição segundo o segundo Atlas Nacional e à direita a distribuição segundo o Atlas Atual, portanto, isto para o Cisão, não é? Que é aquela aftarda pequenina e veem que, de facto, há uma contração brutal da distribuição, portanto, ela estava presente entre os montes, estava presente na beira interior, era uma distribuição muito mais ampla mesmo no interior do Alentejo, estava mais na costa sudoeste, no Algarve, e há uma contração, de facto, muito acentuada. Mas também há boas notícias, calma, por exemplo, temos novas espécies nidificantes, eu aqui dou dois exemplos bastante diferentes, não é? Por um lado, uma espécie exótica na Europa, que foi introduzida ou que fugiu de cativeiro, estabeleceu populações sustentáveis, mas que no Atlas anterior ainda não estava em Portugal e agora já nos aparece com uma distribuição bastante ampla, bastante ampla, inicialmente no interior do Alentejo, mas agora já no estuário do Tejo, na zona do Porto, etc. Do lado direito tem o caso de uma espécie nativa da Europa, não é? Que colonizou Portugal a partir de Espanha, também não estava no Atlas anterior, começou por criar no interior do Alentejo, agora já está no estuário do Tejo, etc. Portanto, também já com uma distribuição relativamente alargada. Este mapa também nos alerta para a necessidade ainda destes dados serem revistos, refinados, etc. Por exemplo, quem percebe um bocadinho mais disto sabe que o corvo marinho que colonizou a Península Ibérica é a subespécie continental, a subespécie sinensis, que é a de águas interiores. Portanto, estes pontos ali no Empeniche e no Porto devem merecer maior atenção. Pode ser, claro, um açude de água doce perto da costa, mas também pode ser algum, pode ser um corvo marinho de faces brancas a dormir num ninho de corvo marinho de Cristo, é certo, isto terá tudo que ser muito bem visto. Pronto, agora um exemplo dos Açores, também para não falarmos só do continente. Portanto, este é o padrão geral que nós temos pós-passeriformes com distribuição ampla nos Açores, portanto ao fim de seis anos já não há falhas de presença, onde a espécie está presente ela já foi detectada, o problema que temos é essencialmente os códigos de nidificação e particularmente no pico que faltam códigos de nidificação, por isso estão a ver a minha insistência em passar a mensagem dos códigos de nidificação. Outro padrão que nos aparece é pós-não-passeriformes e particularmente pós-não-passeriformes com uma distribuição mais restrita, aí ainda há falhas de presença ao fim de seis anos. Por um lado, porque ainda não incorporamos aqui os dados dos censos dirigidos que vão comatar muitas dessas falhas, mas por outro lado também pelas características deste grupo taxonómico. Aqui no caso da Narceja, que é uma situação intermédia, não é nenhuma distribuição nem muito ampla nem muito restrita, notamos logo falhas de presença, por exemplo, em Santa Maria, em São Jorge também só está numa quadrícola quando no Atlas anterior estava em seis, portanto há aqui que reforçar isto com os dados dos censos dirigidos, mas pronto, mas também há boas notícias, por exemplo, temos um aumento de presenças no feial que talvez não corresponda a um aumento da distribuição da espécie, mas corresponde pelo menos a um aumento do nosso conhecimento sobre a distribuição da espécie, o que já é bastante bom, o que já é bastante bom e uma vez mais o problema da falta dos códigos de nidificação. Agora aqui mostro-vos, para verem o potencial de utilização destes dados e como isto pode ser muito giro depois de trabalhar, cruzar aqui um bocadinho os dados do Atlas com os dados dos censos das aves comuns. Portanto, isto são duas espécies, picança-barreteira e picança-real para as quais os censos das aves comuns mostram declínios e que nós, agora comparando os dados do segundo Atlas com os do terceiro, também notamos uma contração grande da distribuição. Outro exemplo aqui é a águia-sapaira que é bastante comum felizmente ainda em Sal-Rio. Portanto, no primeiro Atlas essencialmente ela estava nas zonas úmidas da costa ocidental, depois no segundo Atlas já começa a aparecer no interior do Alentejo e um bocadinho no Algarve, mas agora no terceiro Atlas de facto já há uma ocupação bastante substancial no interior do Alentejo e no Algarve. Os números, estes números vêm dos relatórios da diretiva aves, não são tão, portanto, o aumento da abundância não é tão óbvio como o alargamento da distribuição e, portanto, acaba por não surpreender que nos dados do CAC a tendência ainda seja incerta. Outro exemplo bastante mais desagradável é aqui o da Águia Caçadeira, do Tartaranhão Caçador, em que ele no primeiro Atlas tem uma distribuição muito ampla, está presente, por exemplo, aí no Noroeste, está mais ou menos em toda a zona, toda a região, todas as regiões a sul do Tejo. No segundo Atlas já começa uma contração, ele desaparece do Noroeste e da faixa costeira ocidental começa-se a contrair a distribuição e agora, de facto, a situação é muito, muito preocupante. A espécie está com uma distribuição muito mais restrita, ainda por cima também em termos de decréscimo das estimativas da abundância, também é mais nítido e vendo um pouco mais em detalhe a questão da distribuição, portanto, vocês aqui a cinzento têm a distribuição no Atlas anterior e a laranja no Atlas atual e vêem então esta tendência de curto prazo de decréscimo da ordem de 63% e mesmo a tendência de longo prazo também é de decréscimo, portanto, não nos surpreende que o CAC se tenha detectado então um decréscimo significativo moderado, mas significativo da população deste tartaranhão. Pronto, termino, termino já excedendo um bocadinho o tempo, três minutinhos, com este apelo grande vamos terminar o Atlas, ajudem-nos a terminar, voluntariem-se, insiram registros suplementares, se sentirem, se tiverem um bocadinho mais de experiência peçam para que vos seja atribuído uma quadrícula ou mais e vamos acabar com isto, vamos acabar em beleza, muito obrigado a todos os que já participaram e aos que estão a participar este ano, isto é uma lista muito incompleta, mas pronto, já dá uma ideia de que isto é um processo que envolve muita gente. Só mesmo para finalizar, deixo-vos aqui alguns links onde podem encontrar mais informação, portanto, a página do Atlas no portal da CPEA, o meu e-mail de coordenador nacional, também sugiro que adiram a este grupo do Facebook das contagens de Aves de Portugal, onde é colocada regularmente informação sobre o Atlas e finalmente, pronto, o nosso portal, o nosso Portugal de Aves e Bird, onde toda a informação deve ser inserida e que eu tenho a certeza que os que ainda não usam vão começar a usar a partir de hoje. Pronto, o meu muito obrigado a todos, então, vou passar a palavra à Sara, pedindo desculpa desde já por me ter cedido estes quatro minutinhos, entusiasmei-me aqui um bocadinho mais. Não tem problema, Luís, muito obrigado pela apresentação e pelo trabalho que é tão preciso, não é? eu pedi aqui a audiência se tiverem questões para irem colocando no chat para podermos ter aqui um pequeno momento de discussão e se calhar eu aproveitava para começar aqui já com uma questão que é... Força, força, Sara, para! Esta se calhar não será muito fácil de responder, mas... São as melhores, quanto mais difícil, são mais que já que fim, pá! Este trabalho é essencial, não é? Para nós conseguirmos perceber o estado em que as coisas estão e para depois conseguirmos fazer a conservação, não é? Que é tão essencial. Portanto, a minha questão é e tendo em conta que de facto temos distribuições com contrações, não é? De espécies prioritárias, se existe algo a pensar no futuro para... No sentido da conservação daquelas espécies, portanto, algum projeto, algum... Sim, é uma questão muito boa, eu não desenvolvi mais sobre isso, porque o tempo é limitado e tento combinar aqui aspectos práticos com aspectos teóricos, mas há uma coisa muito importante que eu não falei, portanto, voltando ao início da apresentação, à lista vermelha, não é? Pronto, é uma boa prática do estado português atualizar a lista vermelha, nós sabermos, sabermos, irmos ver regularmente se os estatutos se alteraram, etc., mas, mas, mais importante ainda é o que está na lista vermelha passar a ter força de lei, isso é uma coisa que se espera que vai acontecer muito em breve, já está para acontecer, com a aprovação de um documento que se chama o Cadastro Nacional dos Valores Naturais Classificados, isso está em vias de aprovação, isso é a ANF tentado a trabalhar nisso, isso é que dará força de lei realmente aos estatutos de ameaça, portanto, isso depois vai ter, vai entrar em tudo, nas avaliações de impacto ambiental em tudo, portanto, isso é uma coisa importantíssima que eu não falei e por isso ainda bem que colocaste essa questão, ainda bem que colocaste essa questão. Outra coisa ainda interessante e que o Estado português já está obrigado neste momento é a reportar, portanto, para as diretivas de que é signatário, caso da diretiva Aves, o Estado português tem que reportar regularmente o estado das populações e os dados aqui do terceiro Atlas já foram usados para isso, portanto, no último relatório que o Samorian não me atraiçou foi talvez para o período 2013-2018, essa informação que foi reportada já vem do Atlas, já vem do Atlas, é informação de dois tipos, é informação sobre distribuição mas também é informação sobre abundância e, portanto, embora já aquela ressalva do Atlas não fornecer informação sobre abundância para tudo, tem informação sobre abundância, sobre distribuição para todas as espécies e ainda por cima também se pode estabelecer uma tendência da distribuição para todas as espécies porque já o Atlas anterior, o segundo, já cobriu o território todo, portanto, isso também é outra coisa muito importante em termos de planeamento, depois, claro, eu ainda podia ir mais à frente, que é agora a parte operacional, a parte operacional do, sabendo nós que a escravedeira dos canices, por exemplo, um exemplo ao caso, está numa situação muito preocupante, o que é que nós vamos fazer, concretamente, em Salreu para proteger a escravedeira dos canices, isso também é muito importante, já foge aqui um bocadinho a isto, mas é muito importante revitalizar os arrozais, isto e aquilo, portanto, isto leva-nos depois a muita coisa, mas não fugindo muito daqui do Atlas e dos seus derivados mais imediatos, acho que respondi mais ou menos. Sim, sim, boas notícias, não é? Esperemos, e depois, de facto, o importante é que as medidas sejam colocadas no direito. O passar à prática, o passar à prática, é verdade. Ora, temos então aqui uma questão do Armindo Veiga que coloca nas situações em que se verifica uma diminuição nas tendências populacionais, como é que posteriormente agem? Portanto, acho que vai um bocadinho de encontro a isto. Sim, pega mais para o lado de prática, eu não estava a querer ir para aí, eu já ameacei com este exemplo de Salreu, mas, não, portanto, há várias, isto vai depender muito da espécie, não é? Muitas vezes, o que motiva os sensos dirigidos é o detectar-se uma situação deste estilo. Portanto, se os dados Atlas, vocês como imaginam, a metodologia Atlas é uma metodologia um bocado de largo espectro, não é? nós estamos a mostrar tudo desde, como metodologia Atlas estándar, estamos a apanhar muitas espécies, portanto, às vezes não é, para certas coisas, não é o ideal. E, portanto, se nós detectamos como metodologia Atlas, por exemplo, os picanços estão em declínio, se calhar vale a pena fazer uma coisa dirigida aos picanços, se calhar com o método dos mapas, por exemplo, que são espécies que têm territórios já um bocadinho maiores, não estão em intensidades muito altas, para se perceber exatamente o que é que se está a passar, recolher variáveis ambientais para ver exatamente o que é que se está a afetar negativamente e depois trabalhar a partir daí. Portanto, o Atlas, um Atlas com esta abrangência geográfica, território nacional todo e com uma metodologia também que é para apanhar tudo desde o pato até à escrevedeira, corre os grupos taxonómicos todos, mesmo havendo já aqui os dados dos censos dirigidos que já são muito mais específicos, mas é natural que é para dar uma primeira resposta, é para nos orientar nas coisas subsequentes e as coisas subsequentes são essas, depois fazer censos dirigidos, fazer estudos eventualmente da biologia dessas espécies e depois trabalhar também na vertente legal, de maneira que essas espécies, que foi aquilo que eu falei mais a responder à Sara, portanto, espero que com isto o Armin tenha ficado um bocadinho mais elucidado, mas como ele se vai voluntariar, depois vamos ter a oportunidade de falar muito mais sobre isso. Mais coisas, sabe? Nesse seguimento, a Cláudia Camarinha pergunta aqui, para além de felicitar pela apresentação, onde é que se podem voluntariar? Ah, pois, eu coloquei aqui, eu coloquei aqui no, aqui no, há aqui esta sticky message que vos diz que vocês têm no separador dos documentos, têm um formulário de inscrição online, se gostarem desse tipo de coisa, preencher o formulário de inscrição online, nós contactamos, mas também aquilo que eu disse no fim da apresentação, também é perfeitamente válido, ou seja, vocês na página do Atlas, no portal da CPI, têm os contactos dos responsáveis regionais, portanto, se querem participar numa determinada região, podem contactar diretamente com eles, também têm lá o e-mail do coordenador, podem contactar diretamente comigo, e pronto, e portanto, há muitas formas, não é a forma, formas de nos contactarem, há muitas, ou formas até de serem contactados por nós, é só preencher o questionário que nós contactamos, portanto, e a participação está ao alcance de todos, o inserir registros suplementares, ou seja, a Sara, agora vai para casa, vê um melro alimentar uma cria no passeio lá à minha frente à casa dela, e ela pode ir ao iberto e inserir só isso, só, que vê um melro, adulta alimentar crias, vai dar um código numérico que vai corresponder a uma determinada categoria, neste caso, pode-se vos dizer que é uma edificação confirmada, como é óbvio, e isso vai ser usado no Atlas, portanto, é tão simples como isso, não precisam de conhecer as espécies todas da nossa abifauna, não precisam de se sentir à vontade para fazer percursos de 30 minutos e contar tudo o que vêem e ouvem, não, isso também é importante, se têm essas valências, sim senhor, nós vamos vos atribuir uma coisa, e tiverem dispostos a participar, claro, a ajudar, nós atribuímos uma coadrícula e fazem visitas sistemáticas, mas se não as tiverem, não é razão para ficarem à margem deste processo, vocês podem sempre contribuir para os registros suplementares que são de grande importância, se calhar aqui a Sara está na região da Aveira, não é das mais mal cobertas, mas se calhar se for uma pessoa que está numa localidade perdida na Aveira Baixa, é capaz de ser a única confirmação de mel naquela coadrícula, não é impossível que isso aconteça, portanto, estes contributos podem mesmo fazer a diferença, podem mesmo fazer a diferença. Funciona um bocadinho como ciência cidadã, não é? Na verdade. É a vertente de ciência cidadã do Atlas, eu não quis, eu gosto muito de descrever as coisas tal como elas são, eu sou conhecido pela frieza e pelo rigor com que gosto de apresentar a informação, e por isso, eu quando vos mostrei aquele plano do Atlas, aparece ali de facto os 40% dos voluntários, que é muito importante, porque a dada altura surgiu o mito de que como havia o financiamento do POC Europalista Vermelho, os prestadores iam fazer as coadrículas todas que faltavam, e isso nunca teve em cima da mesa. Os prestadores só poderiam fazer 22% das coadrículas. A grande força motriz do Atlas, desde o início e ainda agora no último ano, é suposto serem os voluntários, os voluntários é que se pensou que fariam 40% das coadrículas. Isto é muito simples, mas a verdade é que não tem sido dito com esta clareza, mas ainda vamos a tempo, ainda vamos a tempo. Dizer tudo com clareza. Este trabalho parece-me um pouco megalómano, não é? Verificar. É um bocadinho, é um bocadinho. Eu ser o quarto coordenador não é por acaso. Não é por acaso. Os meus antecessores não passaram a por acaso. Portanto, sim, é um bocadinho. Megalómano, espero que não seja o termo. É um trabalho muito exigente e que pede valências que não são propriamente as do ormitólogo. Eu quase por brincadeira estou aqui assim um bocadinho mais bem vestido do que o que é habitual, porque, pronto, isto é um gajo a parecer de binóculos com ar de campo e tal, é muito giro. E eu, de facto, sou ornitólogo, não há dúvida. Try me. Ponha-me à prova como ornitólogo. Mas, de facto, isto aqui é uma coisa que pede mais valências na área das gestão de projetos e das relações humanas e tal. E, portanto, sim, é exigente. É exigente. É exigente. Mas, com a vossa ajuda, tenho a certeza que o conseguimos levar a bom corpo. Agora, ainda outra questão. Como é que é feita a confirmação dos dados por parte dos voluntariados? E se a primeira pergunta foi boa, essa é a pergunta de um milhão de dólares, porque eu ia omitir, que é gravíssimo, essa força de trabalho bruta que são os editores do eBird e que bem merecem ser aqui elogiados. basicamente, o eBird, felizmente, era uma estrutura que já estava montada onde estava, portanto, a SPA começou por ter uma plataforma online de inserção de dados, que era a plataforma do BirdLife, que tinha problemas, depois, felizmente, migrou para o eBird, que é, de facto, em termos de plataforma, é a maravilha, é de fazer uma pessoa que sempre usou cadernos em papel passar a usar só a aplicação do telemóvel. Também podem fazer isto na aplicação. Não é preciso ser no portal, não é verdade? Essa também tive que omitir por razões de tempo. Mas, então, o eBird, que era uma plataforma que já estava a funcionar em Portugal e que já tinha uma infraestrutura montada, tem uma rede de editores regionais. Vocês não conseguem consultar isso na ficha técnica que não sou a mandar, se não estava tudo claro. Lá está. Mas, então, tem uma estrutura de editores regionais que estão permanentemente atentos a essas. Qualquer registro que é inserido de uma espécie que não está dada para aquele sítio ou que está num número anormal ou que não é a altura do ano em que ela aparece, ou isto ou aquilo dispara um alerta que vai ter esses editores e eles vão logo religiosamente falar com a pessoa, perguntar-lhe, olha, tem fotografias, tem gravações áudio, o que é que viu, o que é que não viu e, portanto, os dados já chegam ao Atlas altamente filtrados. Portanto, isto quando parece, então foram buscar agora... Ah, outra coisa... Já agora, desculpa lá, se o senhor me tiver a alongar, já sabes que eu sou uma máquina imparável. mas há uma coisa aqui também que é interessante que é, a dada altura, também surgem pessoas, pronto, com uma visão um pouco mais antiquada dos Atlas, que eu também tinha, que eu também tinha, porque eu também participei no primeiro Atlas, portanto, estão a ver, foi quando eu comecei a observar a arte, aliás, com o coordenador do primeiro Atlas, com o Bruno Refino, e há aquela visão de que, pronto, os Atlas eram feitos, eram uma centena de ornitólogos que ia para o campo com uma metodologia muitíssimo padronizada, correr o país todo e era aquilo. E os dados escolhidos eram, agora os Atlas modernos não são feitos assim, não é o nosso, não é o nosso que está a ir buscar outros protocolos, não. O Atlas da Turquia, a proporção de dados sistemáticos é baixíssima. O Atlas de Espanha, o Atlas de Espanha, que saiu agora, portanto, é perfeitamente contemporâneo deste, 50%, a cobertura sistemática é 50%. Eles só visitaram sistematicamente metade das quadrículas. Atenção, nós já visitámos mais de 70% em seis anos e ainda estamos a fazer mais um ano para irmos além dos 70%. E, portanto, também é preciso mudar um bocado o paradigma do que é que são os Atlas atuais. E pego tal e qual nas tuas palavras, os Atlas atuais são projetos de ciência cidadã. Portanto, o cidadão colhe uma massa enorme de dados que é tratada, lá está pegando agora na tua última questão, por esta rede de editores regionais do Iberto, que garante a qualidade desses dados e, depois, dessa imensidão de dados é que cabe, de facto, aos investigadores e às pessoas que trabalham nisto e que dominam os métodos numéricos que são necessários depois para trabalhar esta quantidade grande de dados, transformar isso num Atlas. Portanto, agora é assim que se fazem os Atlas. Não é o Atlas nacional que está a aproveitar isto e aquilo, não. O Atlas da Turquia tem 30% de esforço sistemático, está publicado, é um Atlas bastante bom. A Turquia, embora noutros aspectos não o seja, em termos de ornipológicos é muito avançada. Portanto, já me calei, Sara. Já. Não tem problema. Sim, claro. Com o trabalho desta dimensão penso que temos todos a ganhar, não é? Com o envolvimento da população. Sim. E vendo, então, esse cheque, não é? Sim, sim. Essa verificação posterior. Sim, realmente. As minhas palavras são insuficientes para agradecer aos editores do Iboard pelo trabalho excelente que fazem, que, de facto, é uma coisa também muito trabalhosa, mas que é o garante da atualidade da informação. Sim. Pronto. Penso que não há aqui mais questões. Em nome da organização e do município de Estarranj agradeço a apresentação. Penso que foi super clara. E espero que quem está aqui na assistência se possa voluntariar e ajudar neste trabalho para termos cada vez mais dados e depois, então, podermos trabalhar na conservação efetiva das espécies, não é? Quando nós percebemos que, de facto, é necessário. É necessário em todas, mas algumas são prioritárias, não é? É, isso mesmo. Eu é que agradeço o convite. Da nossa parte, muito obrigada. Estou a receber também aqui algumas mensagens de bom trabalho e agradecer. E vamos, então, terminar o webinar. À tarde, continuamos com mais apresentações, mais alguns webinars, começando às três com o Ricardo Lourenço, às quatro temos o Stephen Moss com o webinar Birds Around the World, às cinco com, portanto, três Ricardo Lourenço, às quatro Stephen Moss, às cinco temos a Caroline Van Hammer falando e a peço desculpa do que ia receber. Portanto, às cinco o Bertie e às seis a Caroline. Peço desculpa, estava aqui a confundir estas duas. Podem ainda se inscrever na nossa página do evento. Observa-Rei. Obrigada a todos. E até logo.